Hoje vamos desejar o bem Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar, deixa esquentar Tenha dentro do seu coração pureza e verdade O que você transmite, volta com intensidade Quando não souber o que pedir, peça a felicidade Quando não souber o que não há, dou em sua metade E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar, deixa esquentar Tenha dentro do seu coração pureza e verdade O que você transmite, volta com intensidade Quando não souber o que pedir, peça a felicidade Quando não souber o que não há, dou em sua metade E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia Oh, 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 oh Música